Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente conversa um pouco sobre literatura brasileira Fernando Sabino e seu O Encontro Marcado Fernando Sabino foi um escritor mineiro e esse aqui foi o seu romance de estreia publicado pela primeira vez em 1956 e esse aqui é um romance de formação ou seja, a gente vai acompanhar o personagem Eduardo Marciano desde a sua infância até um período de maior maturidade, a vida adulta e já na infância, no comecinho do livro a gente percebe que o Eduardo é uma pessoa muito inquieta uma criança muito danada mas não é só essa questão de ser uma criança muito danada é também a mente sempre a todo momento funcionando pensando em um monte de coisa e essa inquietação é algo que não o abandona tão cedo então aqui nas primeiras páginas, na primeira parte do livro a gente tem a infância dele, um pouco da relação dele com os pais as travessuras de quando menino a relação dele com alguns dos amigos, ele na escola e aí depois a gente passa pra adolescência e pro período da vida adulta que é onde a vida dele muda drasticamente em certa parte do livro, os pais dele, a dona Stefania e o seu Marciano comentam que ele vive a vida muito rápido e acho que num primeiro momento, a gente lendo o livro a gente tem essa impressão de que tudo acontece muito rápido que a narrativa tá meio atropelada mas eu acho muito legal porque isso é uma forma do Sabino mostrar pra gente como é a vida do Eduardo e passar isso um pouco pro leitor e eu acho muito bom assim porque ele não precisa dizer que ele tá fazendo isso ele consegue fazer isso através da narrativa e o leitor mais atento consegue perceber que isso não se trata de um desleixo da parte do autor e sim algo proposital pra gente sentir como é, de certa forma, tá na pele do Eduardo Marciano e esse livro tem um quê bastante autobiográfico e eu tive essa sensação lendo o livro e depois eu fui pesquisar sobre e eu descobri que o Eduardo Marciano tem vários pontos em comum com o seu autor Fernando Sabino como o fato dos dois, por exemplo, serem excelentes narradores, serem mineiros e em uma época acabarem mudando pro Rio de Janeiro e isso são só alguns pontos em comum além disso, a gente tem os amigos do Eduardo Marciano aqui não sei se vocês sabem, mas o Fernando Sabino foi muito amigo de outros três escritores mineiros bastante famosos o Hélio Pelegrino, o Otto Lara Rezende e o Paulo Mendes Campos que eles ficaram até conhecidos como os quatro cavaleiros do apocalipse, se eu não me engano ali em torno da região de Belo Horizonte, quando eles ainda estavam vivos e tem alguns amigos aqui do Eduardo Marciano que apresentam características desses outros autores mas também o próprio Eduardo Marciano e lendo mais sobre esse livro, quando eu fui comprar pra ver se eu realmente ia gostar tinha muita gente falando que foi um livro que marcou uma geração então aqui a gente não tem só muito do próprio Sabino e dos seus amigos mas sim muito da geração jovem ali na década dos anos 50 e esse livro acaba refletindo muito as inquietações dessa geração que era uma geração que queria ser ouvida, uma geração que viveu pós-guerra que queria uma vida muito diferente das que os pais tiveram queriam deixar tudo que era ruim pra trás e criar algo novo uma geração em busca de uma identidade, sabe? e é exatamente isso que a gente tem aqui cristalizado na figura do Eduardo Marciano uma eterna busca pela identidade e pelo sentido da vida a gente tem esse menino inquieto que não sabe muito bem o que quer da vida ele sabe que ele quer ser escritor, mas não sabe muito bem como é que vai viver disso o que ele vai fazer em relação a esse talento que ele tem e ao mesmo tempo a gente tem os pais clássicos querendo que ele faça um curso mais tradicional e aí ele se sente completamente perdido e aí eu acho muito difícil o leitor não se identificar com essas inquietações que a gente tem na adolescência e a gente vê o Eduardo aqui sempre muito perdido mas sempre tentando se encontrar se perguntando se aquilo que ele tá fazendo é o mais correto se ele tá vivendo a vida dele daquela maneira ou se ele tá muito aquém do que ele podia tem também o desenvolvimento da questão de quebra da expectativa que a gente tem ao longo da vida inteira mas acho que principalmente na passagem da adolescência pra vida adulta e o leitor consegue muito bem sentir isso porque tem alguns momentos que, por exemplo, eu mencionei que o Eduardo Maciano é um excelente nadador e aí tem um momento que ele tá em algumas competições e ele é excelente, assim, ele quebra recordes, vai super bem e aí a gente fica, nossa, agora vai, acho que ele vai ser um super nadador ter uma carreira excelente porque é aquilo que todo mundo espera e aí não é bem isso que acontece e aí depois ele casa e aparentemente aquilo vai atender a algumas das ambições que ele tem em relação à vida dele e aí novamente não é bem assim a gente fica meio que nesse, ai, agora vai não, enfim, tem toda essa quebra de expectativa que faz parte da vida, né e esse livro aqui pra mim é uma perfeita metáfora da vida sobre a vida real mesmo sobre a busca da identidade, sobre a busca do sentido da vida sobre estar sempre buscando algo, mas não saber exatamente o que esse algo é sobre sonhos, sobre frustrações, enfim, sobre a vida esse livro é muito bonito, eu não quero dar muitos detalhes então acho que esse vídeo vai ficar bem curtinho mas é porque eu acho que é uma coisa que tem que ser descoberta e saboreada aos poucos do leitor que eu acho que todo leitor aqui em algum momento vai conseguir se relacionar com o Eduardo e refletir um pouco sobre a própria vida e a metáfora do título, né, do encontro marcado nossa, gente, eu achei muito bonito eu só fui entender essa metáfora praticamente no fim do livro mas quando eu entendi eu fiquei, gente, Fernando Sabino é um gênio eu fiquei com muita vontade de ler outras coisas dele eu pedi indicações no meu Instagram e o Menino no Espelho foi praticamente unanimidade esse aqui foi o meu primeiro, mas eu gostei muito de ter começado por aqui principalmente por esses aspectos autobiográficos e eu sei que o Sabino foi um grande contista, né, escreveu muita crônica e contos e aí eu fiquei com vontade de conhecer essa faceta dele também e acho que como eu falei, já deu pra perceber eu amei esse livro, virou um dos livros, assim, do meu coração, sabe eu realmente gostei muito, devorei esse livro eu li, assim, acho que tipo 2, 3 dias e é um livro grandinho é o tipo de leitura que você fica tão imerso que até eu que costumo ler mais de um livro ao mesmo tempo eu parei tudo que eu tava lendo pra me dedicar somente a essa leitura aqui virou um dos meus livros do meu coração e é tão bom quando isso acontece, né, principalmente quando é algo escrito aqui no Brasil eu já falei disso, não sei se por aqui, mas no Instagram com certeza sim que eu sou um pouco relapsa, infelizmente, com a literatura brasileira tô tentando corrigir isso e fiquei muito feliz de saber que existem coisas tão boas quanto o Fernando Sabino aqui ainda esperando pra ser descobertas pra fechar, eu só queria deixar um trechinho do livro que eu achei muito bonito de tudo ficaram 3 coisas a certeza de que ele estava sempre começando a certeza de que era preciso continuar e a certeza de que seria interrompido antes de terminar fazer da interrupção um caminho novo fazer da queda um passo de dança do medo uma escada do sono uma ponte da procura um encontro essa frase foi até pro meu diário no início do meu diário eu coloco várias frases de livros que eu gosto e eu achei que essa era digna de estar lá se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever aqui no canal até o próximo vídeo, tchau!